Olá, bem-vindo ao canal católico. Hoje vamos adorar a Deus com músicas da irmã Kelly e Patrícia. Bora ouvir! Oh, Jesus, da Eucaristia, meu Esposo, meu amor, minha vida. Como eu gosto de vir a Ti, escutar-te contigo, conversar, ver-te. Oh, Jesus, da Eucaristia, meu Esposo, meu amor, minha vida. Oh, Jesus, da Eucaristia, meu amor, minha vida. Perpetuamente, adorar-te, perpetuamente, adorar-te, perretuamente. Meu Supremo amor, oh, meu Rei Jesus, cativo, solitário. Enquanto estou perto de Ti, não me creio mais na Terra e só quero adorar-te, perpetuamente. Adorar-te, perpetuamente, adorar-te, perpetuamente. Quando ouço falar Tua voz, meu Esposo, meu bom Mestre. Fazendo silêncio em todo o meu ser, não percebo, não vejo, senão a Ti. E só quero adorar-te, perpetuamente. Adorar-te, perpetuamente, adorar-te, perpetuamente. Adorar-te, perpetuamente, adorar-te, perpetuamente. Adorar-te, perpetuamente. E só quero adorar-te, perpetuamente. Adorar-te, perpetuamente, adorar-te, perpetuamente. Adorar-te, perpetuamente, adorar-te, perpetuamente. Adorar-te, perpetuamente. Encanto do céu, fruto do ventre sagrado da Virgem Santa Maria. Que homens e anjos adoram, eu quero vos adorar também. Com todo o coração e mente, força alma aqui presente na Eucaristia. E canto do céu, fruto do ventre sagrado da Virgem Santa Maria. Que homens e anjos adoram, eu quero vos adorar também. Com todo o coração e mente, força alma aqui presente na Eucaristia. E canto do céu, fruto do ventre sagrado da Virgem Santa Maria. Que homens adoram, eu quero vos adorar também. Amém. 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 Menino Jesus, eu vos amo, aleluia, aleluia Menino Jesus, eu vos amo, aleluia, aleluia Em vosso coração, escondei-me Em vosso coração, escondei-me Sabedoria eterna, instrui-me Sabedoria eterna Menino Jesus, espero em vós, aleluia, aleluia Menino Jesus, espero em vós, aleluia, aleluia Menino Jesus, creio em vós, aleluia, aleluia Menino Jesus, creio em vós, aleluia, aleluia Com encanto e sorriso, alegra em mim Com encanto e sorriso, alegra em mim Erguei vossa mãozinha e abençoai-me Erguei vossa mãozinha Santo, 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 santo é o teu nome Jesus, santo, 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 Diga o nome dEle, Jesus 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 Santo é o Teu nome Jesus Te adoro Jesus Te adoro Jesus Te adoro Com todo o coração Jesus Te adoro Jesus Te adoro Jesus Te adoro Com todo o coração E Tu Me amas E Tu Me amas E Tu Me amas E eu acolho Teu amor E Tu Me amas E Tu Me amas E Tu Me amas E eu acolho Teu amor E eu te amo E eu te amo E eu te amo E retribuo Teu amor E eu te amo E eu te amo E eu te amo E retribuo Teu amor E eu te amo Jesus Jesus Te adoro Jesus Te adoro Jesus Te adoro com todo o coração, Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro com todo o coração, e tu me amas, e tu me amas, e tu me amas, e eu acolho o teu amor, e tu me amas, e tu me amas, e tu me amas, e eu acolho o teu amor, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e retribuo o teu amor, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e retribuo o teu amor, e agora que tal a gente evangelizar, compartilha esse vídeo com outras pessoas, e deixe o seu like, Deus abençoe.